Música Oi gente! Música 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 O primeiro homem a pisar na rua. Olá, Donald Trump! Calma aí! Olha, gente, esse é o Martin. Olha que legal! De nadar! O criador da Disney! Qual o Disney? O inventor da lança! O inventor da lança! O inventor da lança! Quem? O inventor da lança! O inventor da lança! O inventor da lança! O criador da Apple! O que seria de nós? E o telefone da Apple! Olha, mas tem muito sonho! David Decker Esse daqui é o Dale Ernardi Junior Que nome diferente Que vem feito Tem até robô novo Olha gente, esse é o Muhamahamu Tem esse joguinho aqui que você clica aqui pra começar Você tem que ficar aqui com ele Gente, eu não conheço esse cara, mas eu tô gravando mesmo assim Porque é famoso porque todos os famosos estão aqui também Eu não conheço essa moça Eu não conheço essa moça Eu tô violando muito bonita Essa é a que eu não sei Eu conheço sim Lady Gaga aqui, ó Gente, esse é o Jimmy Fallon Eu já fui num simulador dele Lá no parque da Universal Esse é o Jimmy Fallon Esse é o Jimmy Fallon É muito legal o simulador Vão no simulador, vocês não podem perder Ele é de um programa É muito maneiro, gente Mas não tava não Que legal Gente, a Jennifer Lopez também está aqui Também porque ela é uma carota Tem isso, o quê? Então a gente tá aqui Bem feita Tá muito bem feita E ali de novo Gente, tem o Shrek A cebola gigante E a Fiona Aqui, ó Gente, o Shrek funciona E tem como tirar a foto aqui dentro Olha que legal Tem como você sentar aqui e tirar a foto Gente, olha o que temos aqui Neymar Junior Olha que legal Aqui, ó O Neymar Gente, a Selena Gomez Olha que linda Eu quero um vestido dela Essa Zendaya Eu não conheço ela Mas eu vou gravar Mesmo assim Gente, eu não conheço quase ninguém daqui Só que só entrou na área dos famosos De mais ou menos dois bandidos Olha, gente Tem esse daqui O Jolly Grip Que é o que eu acabei de mostrar Tem essa daqui que... Ah, mas eu conheço É a Jenny Pirelli Que bonita O sapato dela Que bonito Que legal Que legal Esse é o... sei lá qual o nome dele Will Smith, eu acho Que maneiro Mas eu já vi ele Em algum lugar, mas eu não vi Gente, esse daqui é o Brad Beach É legal, bem legal Olha o cenário atrás Olha que fofo Aqui nós temos a Annie Hatlight Sei lá como é que fala O nome dela Olha que linda que ela é E aqui do lado tem a Angelina Jody Que ela também é muito bonita Olha o cenário atrás aqui Olha Rikki Martin Rikki Martin Eu não conheço Mas ele é bem seco Desde que já tem como Esse é a Maripa, né? Esse aqui Essa eu não sei quem é Essa eu não sei quem é Mas é a Rikki Martin Rikki Martin Rikki Martin Rikki Martin Rikki Martin Gente, tudo aqui é só para a mão Mas eu não vou gravar antes porque Eu não conheço Esse é o... Ferro... William Sei lá qual é Não podia faltar Eu já estive de ver né Olha que lindo Tem até seres não vivos Esse é um ET Olha ET Tem essa daqui ó Que ela é dos Jogos Lorazes É a Jennifer Lawrence E gente Esse foi o Madame Tussaud Né? Foi muito legal E agora a gente Caiu numa gift shop E agora a gente vai para o Orlando High Ó gente Aqui vocês mudam Para onde você quer ver Porque lá Quando essa roda gigativa é lá no alto Você vai ver a cidade e tudo E é muito maneiro Aqui você pode só mudar aqui Eu estou morrendo de medo Morrendo de medo Olha a altura Não dá para ver Vai ser muito alto É importante Enhanced Aote Atare Vou Entra 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 Obrigado.